Sim, óbvio que tem um limite entre o seu skill mínimo, mas eu acho que as pessoas no trabalho estão esquecendo tanto da parte humana que alguma revolução vai existir em relação a isso. Mas performance não é só resultado. Performance é compartilhar o propósito, é se relacionar, é gerar valor para o time, é conseguir compartilhar. Quando a gente fala de top performer, eu trabalhava na Salesforce, tinham sete critérios para definir se o cara, cara quando eu falo homem, mulher, ele era um top performer. Um desses era resultado. Outros eram mais na parte humana de processo, de compartilhamento, de valores. Então acho que todo mundo, e eu concordo que 5% vão ser aqueles que querem, que descobriram, que vão além. Mas ainda assim, como o meu papel não vamos subir, eu preciso desafiar, instigar e criticar as pessoas no bom sentido de que dá para ir mais. Porque senão a gente sempre vai viver uma vida ordinária, uma vida mediana. E se você concorda em viver com uma vida mediana, tudo bem, não tem nenhum problema. Só que você não pode almejar outras coisas, você não pode reclamar, entendeu? Então assim, trabalhando numa empresa grande ou não, trabalhando numa empresa pequena, sempre vão ter as pessoas que se diferenciam. E o ponto é, as características quase que sempre são as mesmas. Que é um cara que veste a camisa, que é um cara que vai para cima, que é um cara que compartilha, que é um cara que troca, entendeu? Então assim, independente do estágio, eu acho que a gente tem que trazer isso cada vez mais. Sem dúvida nenhuma.